Eita, vem o clima, vamo lá! Dote, vamo lá, abraceiro! Eita, o salavão de cruceiro! Eita, chegou comigo, vamo lá! Eita, vem o clima, vamo lá! Vamo lá, abrinho! Vem o clima! Vem o clima! Vem o clima, vamo lá, abraceiro! Apenas o clima de marinho! Vem o clima, vamo lá! Vem o clima, vamo lá! Vem o clima! Vem o clima! Vem o clima! Vem o clima! Vem o clima, vamo lá! E o bordeiro está na trima. Agora segura. Aqui vai. Subacaxa é para lá no comando dele. E ele é o poder. O poderado na sequência. O poderado na sequência. O poderado na sequência. O poderado na sequência. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.